Eu sigo em frente E não volta mais aqui Esse bando de idiotas não fui eu que escolhi Pelo nosso Eu fico pelo que é nosso Pelo nosso Eu fico pelo que é nosso Eu sigo em frente Não importa se sou a convincente Meu instinto amigável que corre indiferente Quer esquecer? Não encontra mais onde se esconder Não me importa de onde veio, onde vai sem eu saber Olha você E preste atenção em todo meu descaso Não desprezo por você Não veio por acaso Mas eu fudei E não volta mais aqui Esse bando de idiotas não fui eu que escolhi Pelo nosso Eu fico pelo que é nosso 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 Pelo nosso Pelo nosso Eu fico pelo que é nosso Pelo nosso Pelo nosso Eu fico pelo que é nosso Pelo 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 nosso Obrigado.